Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar e no vídeo de hoje trago pra vocês produtinhos que te ajudam a você a combater o ressecamento no seu cabelo Separei pra vocês alguns produtinhos maravilhosos que vão te ajudar a você a combater e evitar ressecamento no seu cabelo seja ele cacheado, crespo ou ondulado ou até mesmo você que é lisa Então eu espero muito que você goste desse vídeo e que acompanhe esse vídeo até o final pra vocês não perderem quais são esses produtinhos Então desde já amiga, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Se inscrever no canal se você não é inscrita e compartilhar esse vídeo aqui com a sua amiga Para sua amiga também acompanhar esses produtinhos maravilhosos que ajudam a combater o ressecamento Ativa o sininho e bora lá começar o nosso vídeo de hoje Bom gente, então vamos lá O ressecamento ele atinge muito mais nós cacheadas por conta que o nosso cabelo cacheado requer muito mais de áreas cuidadas com nossos cachos por conta da curvatura que é caracolada Então essa curvatura acaba deixando o nosso cabelo mais ressecadinho, tá? O ressecamento basicamente ele atinge mais nós cacheadas do comprimento do cabelo vindo até as pontas Concentrando mais nas pontas, tá? Então eu sempre falo pra vocês que é super importante você ter uma rotina de cuidados com os seus cachos Você precisa hidratar o seu cabelo, nutrir seu cabelo, reconstruir o seu cabelo O que é super importante para que seu cabelo não fique ressecado, nem danificado e nem poroso Os produtinhos de hoje, eles são especialmente para isso, tá? Eles vão te ajudar a você a combater e evitar o ressecamento no seu cabelo Pois são alguns produtinhos que é voltado para hidratação, nutrição e reconstrução Que é literalmente o que o nosso cabelo cacheado, crespo, ondulado precisa, ok? Esses produtinhos, eles são completamente liberados, tá? São veganos, alguns deles são liberados também para coaxe E também são indicados para todos os tipos de curvaturas, ok? Então todo mundo pode utilizar esses produtinhos que são maravilhosos E amiga, um ponto importante também, todos esses produtinhos tem resenha aqui no canal completinha Vou deixar pra vocês o link sempre aqui na descrição do vídeo, ok? Então se você quer combater o ressecamento no seu cabelo ou evitar, continua a assistir esse vídeo até o final Bom meus amores, então vamos lá O primeiro produtinho super bom para o seu cabelo, para você evitar ressecamento e combater É essa máscara aqui de hidratação da Salon Line, a máscara de coco É simplesmente um produtinho de arraso que te ajuda a você hidratar o seu cabelo e nutrir o seu cabelo intensamente, tá? Pois essa máscara aqui que te ajuda aí no ressecamento e é evitar o ressecamento Bom, essa máscara aqui é da Salon Line Atô de Cacho, a máscara de hidratação da linha de coco Como eu falei pra vocês, é uma máscara de nutrição intensa e essa nutrição intensa vai te ajudar a ter seu cabelo com uma ação fortalecedora Aquele cabelo também cheio de brilho Eu simplesmente amo muito essa máscara, gente, porque ela dá malimolência no cabelo, deixa cabelo brilhoso, bem forte Literalmente recupera o nosso cabelo Ela é uma máscara indicada para todos os tipos de curvatura, então você cacheada, crespo no lado pode sempre usar essa máscara que ela é muito boa Ela também é uma máscara completamente liberada, vegana Essa máscara aqui, gente, ela é da linha Profix, tá? O que significa esse Profix? Significa que é eficaz e executiva a tecnologia que garante hidratação, força e saúde aos cachos e crespos, tá? Ou seja, uma máscara de hidratação completamente maravilhosa para alunar nosso cabelo, até aquela nutrição, aquela hidratação Aquele cabelo simplesmente perfeito e sem nenhum tipo de ressecamento Aqui no meu canal tem uma resenha completinha sobre essa máscara, o link vai estar aqui nos cards e aqui embaixo, ok? O nosso segundo produtinho é o potão da Scalo, o potão do amor Que também é simplesmente um potão de arraso para a gente combater e evitar ressecamento no nosso cabelo Bom, esse potão do amor aqui, ele é um potão 2 em 1 para você hidratar o seu cabelo e finalizar o seu cabelo Então você pode utilizar ele para as duas funções E tem 18 elementos que vão te ajudar a você a recuperar totalmente o seu cabelo ressecado, danificado Ou aquele cabelo completamente poroso, tá? Esse potão aqui, ele é literalmente indicado para cabelos danificados, tá? Já até diz aqui na embalagem, o para cabelos danificados Ele também te ajuda você a ter uma revitalização dos cachos, renovação completa dos fios E além de tudo também, para finalização, né? Ele ajuda você a ter um cabelo mais brilhoso, um cabelo mais definidinho, mais soltinho Aquele cabelo simplesmente de arraso Eu gosto bastante desse potão para a minha finalização e também para ajudar a recuperar o meu cabelo Porque às vezes eu sinto que meu cabelo fica bem sequinho, pode sempre estar ressecado E quando eu vejo meu cabelo estar ficando assim, eu já pego ele, já utilizo porque é miga, ele é muito bom Ele também é um potão completamente liberado, é vegano e também é liberado para colache E aqui no meu canal também tem uma resenha completinha sobre esse potão O link vai estar aqui nos cards e aqui embaixo para você conferir tudo certinho sobre o potão do amor O nosso terceiro produtinho é um potão também da Scala, que é o Dona Scala É simplesmente também um potão de arraso para a gente combater e evitar ressecamento no nosso cabelo Pois ele é um potão de nutrição Então ele vai acabar nutrindo o seu cabelo Bom, ele também é um potão dois em um para você hidratar o seu cabelo e também finalizar o seu cabelo Então você pode usar apenas um potão para as duas funções, hidratar e finalizar Ele é terminado com alguns óleos vegetais que te ajudam a nutrir o seu cabelo e a recuperar mais o seu cabelo Que são eles? Os óleos de girassol, abacate, coco, linhaça Que vai dar aquela nutrição e brilho sem pesar os fios Então a gente acaba tendo aí um cabelo mais nutrido, um cabelo mais brilhoso, aquele cabelo mais soltinho Esse potão aqui é indicado para cabelos lisos e ondulados Mas é claro que todo mundo pode usar ele porque ele é muito bom mesmo Eu utilizo bastante na minha finalização E também quando eu faço cronograma capilar eu utilizo bastante ele na parte de nutrição Porque ele literalmente nutre muito o nosso cabelo Ele também é um potão completamente liberado, é vegano e também é liberado para coaxe E aqui no meu canal também tem uma resenha completinha sobre esse potão O link vai estar aqui nos cards e aqui embaixo, ok? O nosso quarto produtinho é essa máscara de hidratação da Novex, meus cachos bem rolados Que é simplesmente uma máscara maravilhosa que vai te dar super hidratação e nutrição no seu cabelo Essa daqui é uma máscara totalmente voltada para hidratação, tá? Porque ele é uma máscara totalmente turbinada E ela também é voltada para quem gosta de volumão Ela acaba fazendo esse tratamento de hidratação e nutrição E ao mesmo tempo acaba deixando seu cabelo bem volumoso, aquele cabelo bem soltinho Esse potão aqui é uma máscara turbinada, tá? Ela é indicada para as curvas 3B e 3C Mas é claro que as cacheadas 3A, onduladas ou crespas podem se utilizar ele Que ele é muito bom da mesma forma para vocês Essa máscara aqui, gente, ele é turbinada com alguns produtinhos que te ajudam a hidratar e nutrir seu cabelo Que é o óleo de coco, óleo de argã e queratina vegetal Que são os 3 componentes aí que ajudam a dar aquela renovada nos cachos Aquele brilho, aquela definição Principalmente a hidratação Também é um produtinho completamente liberado, vegano Aqui no meu canal também tem uma resenha completinha sobre essa máscara de hidratação O link vai estar aqui nos cards e aqui embaixo, ok? Nosso quinto e último produtinho também é um potão da escala Que é o potão de babosa É simplesmente ter bem um potão de arraso para a gente evitar e combater o ressecamento no nosso cabelo Esse potão aqui de babosa, ele é um potão hidronutritivo O que significa esse hidronutritivo? Significa que a gente consegue hidratar e nutrir nosso cabelo ao mesmo tempo Tá? Então a gente acaba tendo aí um potão que faz as duas funções Hidratar e nutrir E além de tudo também, ele é um potão 2 e 1 para a gente hidratar o nosso cabelo E finalizar o nosso cabelo Ou seja, temos aí um potão de 4 funções, né? Bom, ele é turbinado com alguns produtinhos Que ajudam a gente a hidratar e nutrir nosso cabelo Que é babosa, a manteiga de karité e o depantenol Que hidrata profundamente os cachos Também deixa aquele cabelo simplesmente brilhoso Deixa os cachos super definidinhos Aquele cabelo bem soltinho Ele é indicado para todos os tipos de curvaturas, tá? Então você é cacheada aqui, aqui no atrasão capilar As lisas, pode sim utilizar ele no seu cabelo Ele também é capaz de mente liberado É vegano e também é liberado para colache E aqui no meu canal também tem uma resenha completinha Sobre esse potão O link vai estar aqui nas cards aqui embaixo Para depois dar a conferir tudo certinho Sobre esse potão maravilhoso Que te dá hidratação e nutrição ao mesmo tempo Gente, então é isso Esses são os produtinhos que te ajudam a você a combater e evitar ressecamento no seu cabelo Espero muitíssimo que você tenha gostado desse vídeo Eu simplesmente amei muito compartilhar com vocês esses produtinhos Que literalmente eu utilizo no meu cabelo diariamente E assim, gente, é um arraso de produtinhos, tá? E conte aqui nos comentários quais dos produtinhos você utiliza mais no seu cabelo Qual produtinho você quer utilizar que você ainda não utilizou, ok? E um beijo Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!